Eu tava querendo gravar gameplay de Resident Evil 7, tipo, meio YouTube, sabe? Que todo mundo gravou esse negócio. Mas mesmo assim não ia dar, porque o meu PC era meio complicado. Acho que uma gameplay a 20 FPS não ia ser muito interessante. Valeu, 500KTi, é nóis. Esse vídeo não vai ter facecam, porque eu tentei instalar uma, e daí eu coloquei assim no topo do meu monitor, mas caía toda hora. E eu fiquei, mano, 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 chega, não quero mais também. Não quero webcam, foda-se. É difícil me assustar no jogo de terror. Eu avanço no jogo de boa, sem medo. Com o pensamento, bah, o jogo vai querer me assustar. Mas eu não vou, porque eu já tô esperando o susto, certo? Agora, o meu objetivo é encontrar um jogo com a capacidade de me assustar. Será que existe? Eu não sei. Por isso vou recorrer a IGN. Top 10 jogos mais assustadores. Esse é uma opção, realmente. Dizem que é bastante assustador e tudo mais. Não sei, é antigo pra caralho, né? Tipo, esses aí gravaram mais que Resident Evil 7. Eu tenho certeza absoluta. Deise? Deise é assustador? Cara, mas eu quero um jogo tipo Slender, tá ligado? Que seja de graça pra eu levar um sustinho aqui. Foda-se, por favor. Meu Deus do céu. Que site é esse, mano? Eu vou até abaixar o som aqui, que nunca se sabe. Eu vou testar esse Cellar Door. Não, eu não ligo. Eu disse, eu não ligo pra jogo de terror. O jogo de terror é de boas. Eu não levo susto. Jumpscare. O que é Jumpscare? Jumpscare é um meio mais ridículo pra assustar alguém na vida. Nunca que eu vou levar um susto pra um Jumpscare. Impossível levar um susto, certo? Ok. Não é isso que eu tô procurando. Eu quero ainda poder dormir a noite. Eu só quero levar um susto e o outro. Não é pegar trauma pro resto da minha vida. Vamos começar um pouquinho mais leve. Eita porra. Eu não sei o que aconteceu. Caralho, velho. Mas na fotinha era mais bonita. Meu Deus. Ué, cara. Quem? Aí, mano. O jogo é mó bonitinho. Você tem que jogar assim. Você tem que saber. O jogo vai te dar susto uma hora, sabe? Ó. Porra, um pãozinho, cara. Como você se assustar com isso? Você queria me assustar, amigo. Haha. Falhou. Vixi. Caralho. Mas eu não vi isso. Eu só fiquei impressionado com o roxinho ali meio... Não. O pãozinho era bonitinho. Ficou um demônio. Parou a música legal. Duas portas, escolhas, talvez. Eu tenho vida nesse jogo. Será que... Mãe. Você não me assustou. Você é bonitinho. Eu ouvi um barulho antes. Por quê? Beleza. Opa, tem uma cartinha. Ah, eu não tô lendo a história, então foda-se. Será que dá pra evitar o susto se eu andar assim? Não, susto não, né? Não eu vi susto até agora. Tô de boas. Me comenta. Ah, esse jogo aparentemente não vai me assustar. Eu vou jogar até a fase 70. Vamos ver no que dá. Não, eu preciso ver a cartinha mesmo. Como é? Holy shit. Calma, 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 calma. Eu não gostei de correr. Ele tá atrás de mim ainda. Tá. Interessante. Interessante. Filha da puta, eu ouvi um barulho... Eu achei que tinha me pego... Caralho, caralho. Mano, eu acho que eu vou me fuder. Pera aí. Calma, corre. Eu não tô assustado. Ele ainda tá atrás de mim mais, parece. Que jogo desgraçado, mano. Você viu isso? Corre, porra. Calma. Agora eu não sei se eu vou só até a fase 70. Deixa eu ver se ele tá atrás de mim. Não. Ah, de boas. Ele tá muito atrás, caralho. Comeu poeira, velho. Mano, se ele me pegar e soltar um bagulho louco aqui na tela, eu vou ficar muito triste. Ué, mano. Ele sumiu. Mas tem essas gomes minhas aqui ainda. Faz 70. Tá bom, vou até 80. Nossa senhora. Ok, eu perdi. Eu perdi? Eu não sei, eu só sei que meu coração pulou aqui. Puta merda. Calma, tá de boa, tá de boa. Você tá fazendo 80. Eu sobrevivo. Caralho, mano. Caralho. Caralho, calma. Eu realmente me assustei ali. Eu não tava esperando aquela desgraça. Enfim, vamos até a fase 80. Eu já perdi o jogo. Eu já perdi. Caralho. Nossa, que saudade de você, mano. Apareça mais, por favor. Eu vou até a fase 100. Deveria? É, assim dá pra chegar até a fase 100 de portos. Nossa senhora. É tudo questão das carinhas, cara. Nossa, velho. Que mancada, mano. Ok, tô satisfeito. Eu não ligo pro que você diz. Sai! Sai de mim! Ok! Você venceu o jogo. Meus parabéns. E aí, tá... E aí, tá... E aí, tá...